Fala Família Rex! Oh! Beleza galera, tudo bom com vocês? Estamos voltando com mais um episódio da série Vida de Zilla Baby, Godzilla Família Rex O vulcão entrou em agrupção novamente, quase cai um pedra... Opa, que é aquilo? Uma serpente, alguma coisa do tipo, será que elas me seguiram Família Rex? Ela entrou na lava ali Opa, eu não sei se vocês viram, mas Oh, o vulcão entrou em agrupção no último episódio, acabamos eu descobrindo um Godzilla aqui, um Godzilla muito incrível aqui Família Rex, e ele está ali parado ainda ele não me ataca, nem faz nada comigo, então ele só taca e me olha, Família Rex eu vou tentar, eu matei aquele Carnotoga ali, eu vou me alimentar, eu vou tentar entrar Oh! Que é aquilo Família Rex? Deixa eu encostar ali pra ver se eu consigo pegar ela e caçar pra gente ver o que é Oh! Eu vou de boa aqui pra ela não me ver Vai, vai Opa! Oh, eu vou tentar pegar ela Vai, vai, vai Toma! Isso! Acertei! Oh! A pedra do vulcão caiu em cima de mim, Família Rex Dela, no caso, né? Oh! Acabou com ela Família Rex, eu acho que aqui está mais perigoso do que lá fora Olha pra ali, oh! Oh! A pedra pegou nela Acabou com ela, Família Rex Eu vou me alimentar aqui dela, né? Aproveitar, deixar a comida assim Jogada Não pode E eu vou dar mais uma olhadinha aqui no Godzilla Porque Olha o tamanho dele, Família Rex Se eu consigo levar ele Se eu consigo convencer ele De ir comigo Pra o Ragnarok Pra acabar com aquela serpente Só ele, basta O que vocês acham? Antes disso, eu vou voltar dentro do vulcão Vou aproveitar que está Em erupção Fica até mais fácil de eu me esconder Vou voltar lá no vulcão Deixa eu me alimentar desse carnautário Que eu eliminei aqui Eu vou voltar Opa! Parou! A erupção acabou? Não, ainda não Mas eu acho que deu uma cessada sim, viu, Família Rex? Porque a informação parou de descer aqui Então Antes de entrar, Família Rex Eu gostaria de deixar um salve Um abraço Para os meus inscritos Para os meus inscritos Gui Garcia Tiago Araújo E Alex Micael Família Rex Um abração pra todos eles Teve uns aí que estavam sumidos do canal Voltou agora Então Deixa eu deixar um abraço pra eles, né Deixar aquele Salve Deixa eu acabar com esse mosquitinho aqui Deixar aquele salve E vamos continuar Família Rex Eu vou seguir a orientação de vocês O conselho de vocês E vou pegar Aqueles ovos de Magmasauro Porque com Olha o tamanho daquele Godzilla Família Como vocês disse É melhor Somar Do que não ter Então eu vou Tentar pegar o máximo possível O máximo possível mesmo Se eu conseguir pegar 3, 4, 5, 6, 7 Porque eu tava pensando o que? Eu vou precisar terminar De construir meu castelo E aí Terminando de construir meu castelo Eu vou Como é que eu posso dizer? Eu vou precisar de ajuda Família Rex Então Eu já vou ter a ajuda Dos Magmasauros Então eles vão servir Se você é muito útil pra mim Eu tenho que ter cuidado Com os Golems aqui também Família Rex Porque eles são muito fortes Então eu vou devagar aqui Eu vou tentar devagar Qualquer coisa eu já corro Mas Eu tenho que ter cuidado Eu sou um Godzilla Mas sou um Godzilla Ali em média Ó Eu tô dizendo Deixa eu ver se eu consigo Lutar com um Golem desse aqui Toma Isso Vamos Deixa eu tentar dar uma voadora Aqui Toma Na cabeça Oh A Zagueira jogou até nele Não foi mim não Toma Golem Vai Tóxico nele Tóxico nele Isso Toma Mordidão 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 Opa Mordidão Ai Me acertou Me acertou Sai Não Ai Solta Tô parado não aqui Velho O H me acertou Sai Sai Golem Aí Consegui sair O Golem de Pedra Ele é muito forte Família Rex Ó Eu sou forte bastante Só que eu não consigo Acabar com eles Com poucos ataques Toma Isso Ai Velho Ele me acertou Vai Eu já tô bem grandinho Por sinal Mas Tô ali Na fase Adolescente Eu acho que eu nem cheguei ainda Na meia idade ali Pra adulto Mas Não Que nada Eu ainda cresço muito Família Rex Então eu tô crescendo De pouquinho em pouquinho Ai Toma Isso Vai Mordidão 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 Isso Vai Aí ó Toma de novo Não errei Vai Testo tóxico Tóxico Vai 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 E aí Família Rex Derrota Ou vai embora Eu vou tentar derrotar pelo menos uns Os outros Eu corro Mas só pra me testar O poder deles Se Golem de Pedra Brotasse ovo Mas como é de Pedra Mas eu já vi Família Rex Ó Eu já vi Não sei se vocês já chegaram a ver Se chegaram a ver Comentem aí Eu não vou fugir Eu vou tentar acabar com ele Se vocês já chegaram a ver Oi Pedrão Ai Se vocês chegarem a ver Comentem aí Eu já cheguei a ver Um Golem de Pedra Filhote Pequeno Mildio mesmo Eita carambola Aí agora não deu ruim Deu ruim Aí deu ruim agora Família Rex São dois Agora os irmãos Ai Velho Ele me acertou na cabeça Família Rex Só o outro O outro acertou ele Vai Vai Eu acho que não deu certo não Família Eu vou deixar eles aqui Na volta Quem sabe Se eu tiver de bom humor Eu ataco eles E aí a gente vê o que que dá Mas eles estão Tomaranha Ah velho Ela me acertou antes De eu acabar com ela Ó Eles tem uma mira boa retada Filha Corre 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 Vai Vai Deixa eu ver Eita Eles me acertaram Vai Aí saiu Vamos embora Vamos seguir Toma Apreula Vai 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 Ó tem ali um Magmasauro Tem outro Opa Foi o que que me cuspiu aqui Não foi a preula Ó tem um Magmasauro ali Eu vou tentar chegar no covil de novo Ó as aranhas aqui Escorpiões Magmasauro Sai Eu só quero os ovos do Magmasauro Não quero brigar com o Magmasauro Não Velho Parece que eles todos são parceiros aqui Família Rex Ó Parece que eles fazem Um complor pra atacar as pessoas Os animais Os dinossauros Que vem de fora E eles percebem que eu não sou dessa região Acredito que é mais ou menos isso Família Rex Ó Me acertou de novo Velho ele tá atrás de mim Olha por ali Ele tem um poder incrível Eu acho que Eu vacilei Realmente eu vacilei E não ter pego os ovos Dessa criatura Não Pra levar pra mim Ui consegui escapar Família Rex Porque eles tem uma mira E tem um poder incrível Toma Escorpião Sai escorpião Ai Sai fora Deixa eu ver se foi aqui Família Rex Eu não lembro muito bem Da última vez que eu vim Então deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se é aqui que eu me joguei Opa não Não se joga não É aqui mesmo Família Rex Ó Eles estão ali Eu vou tentar descer aqui devagar Tranquilão E vou tentar pegar aqueles dois ovos Eu acho que tem dois Se eu não me engano Da última vez que eu vim aqui Tinha dois Então eu vou pegar E catar aqueles dois ovos O Magma Saga tá aqui Sai fora Toma Isso Vai 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 Ui achei uma entrada aqui Opa Vai volta 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 Sai 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 Deixa eu tentar acabar logo com isso aqui Toma Isso aqui ó Tóxico pra você Ai Velho Ele explode Olha isso Ele tipo joga Toma Mordidão Rápido Antes que ele me atinja Não Me atingiu Peraí seu donadinho Toma Mordidão Isso Toca Mordidão por trás Agora eu peguei ele por trás Mordidão Mordidão Vai Velho Ele solta um poder muito forte Eu não tô enxergando nada Sai 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 Me perdi Ah Acabei com ele Deixa eu ver aqui Família Rex Vai 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 Vamos Vamos Eita fiquei preso Corre Pula Aí Vamos Ó Aqui Poxa eles estão brigando Família Rex Ó Aparentemente Eles estão Opa Tem um ali Diferente Eu vou aproveitar que eles estão brigando aqui E vou procurar os ovos ali Porque eu acho que eles estão Não sei se é por conta de acasalamento Mas eles estão brigando ali feio Família Rex Ó Deixa eu seguir em frente aqui Porque a briga ali tá sinistra Ó Ó Eita caramba Eu vou tentar pular aqui Pra ver se eu encontro os ovos Enquanto eles brigam aí Família Rex A briga não é comigo mesmo Ó Já peguei fogo Eita carambola Vai Ai Ai Aí Velho Eu vi Ui achei um ovo aqui Família Rex Aí ó Velho Eu pego aquele magmasauro Se o ovo que eu encontrei aqui Ele é o maior de todos Parece que ele é o chefe Comanda chuva aqui Se esse ovo aqui Que eu encontrei For daquele magmasauro Eu tô armado Família Rex Opa Opa Não 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 Ai Velho Deve ser o dono do ovo Não 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 Deixa eu tentar despistá-lo aqui Porque ele tá atrás de mim Vai 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 Eu vou tentar jogar ele pro chefão aqui Família Rex Que aí o chefão acaba com ele E eu não preciso nem fazer força Vai 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 Pula Isso Mordidão Aí Eita caramba Que isso velho Ele Me jogou fogo Não Não Eu fiquei preso Deu errado Não Não Deu errado Onde eu tô Não 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 Aí Deu muito Eita ele me viu Ele tá vindo atrás de mim Vai 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 Ufa Ai Não Pensei que ele tinha desistido Eita caramba Vai Foge Foge Não Cai na lava Ai 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 Corre 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 Ele ficou preso Não Ai Sai fora Isso Foge 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 Vamos Vamos Tem um ovo ali Família Rex Bem legal mesmo Ixi Vai Pula 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 Passa aqui Eu não passo aqui Passei Agora sim Família Rex Dei Opa Deixa eu ver aqui se eles estão vindo atrás de mim Mas eu acho que não Eu dei um a zero nele Família Rex Vai Vai Velho Isso aqui tá bem estranho Será que tem lá pra dentro Deixa eu tentar Ai Ai Corre Corre Deixa eu tentar vir pro lado de cá Eles não tão me seguindo né Bom demais Pula Ai Ai Sai da lava Sai da lava Isso Minhas patas são muito fortes Família Rex Eu vou pulo pra cá Fiquei Opa Tem dois magmasauros aqui Foge Achei um ninho Família Rex Esse ninho Opa Não Ai Ele me acertou Esse ninho provavelmente É muito forte Família Rex Provavelmente Ai Não Provavelmente aqui é o ninho Das criaturas mais fortes Porque Eles estão protegendo muito Eu vou tentar acabar com aqueles dois magmasauros que estão me atacando Pra ver se eu consigo pegar esses ovos Não Vai Vai Isso Mordidão Mordidão Isso Vai Morde Morde Isso Mordidão Mordidão Velho São muito fortes Mordidão Vai Isso Atinge eles Atinge eles Pula Mordidão Não Cadê eu Cadê eu Cadê eu Fiquei perdido Eles estão me atingindo muito forte Família Rex Vai Deixa eu ver se eu consigo Aí Consegui acabar com os dois Ainda bem né Família Rex Deixa eu ver Eles estão ali Deixa eles quietinhos ali Deixa eu Oi 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 Isso Família Rex Eu acho que eu consegui o que vocês tanto queria Eu vou tentar pegar esses três ovos Ver se eu consigo carregá-los Eu acho que eu vou ficar mais lento Por conta disso Mas não tem nada não Eu saindo lá fora Eu consigo me teletransportar Só que vou ter que passar Pelo Godzilla Tomara que ele não me ataque E aí sim Eu consigo voltar pra Ragnarok Deixa eu tentar pegar esses ovos aqui Então vou tentar pegar um por um Família Rex Vou pegar esse aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar o outro ali Peguei Falta um Já estou pesado Família Rex Já estou muito pesado Por sinal É família Eu não vou conseguir levar tudo Mas pelo menos Opa Não Eu estou cercado Não Ai Eles me cercaram Família Rex Não Esse deve ser o chefe deles Ou o tamanho dele Ai Não Não Eu estou pesado Eu não estou conseguindo correr muito rápido Sai Eu tenho que fugir Vai 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 Eu estou muito pesado Eu peguei dois Pelo menos eu consegui pegar dois Corre Ai Eu não posso ficar muito tempo na lava Vai Vai Corre Nossa Foge Vai agora Vai Foge Pula 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 Foge Isso Consegui Ai Deixa eu ver se eles estão vindo atrás de mim Não Isso Cadê Para onde eu vou Tem mais um aqui Mas não dá tempo Eu não vou aguentar Ai Não vou aguentar pegar onde é a saída É para lá a saída Família Rex Vai 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 Isso Pula Pula de novo Isso Ufa Consegui Ai Não Ele está bem colado em mim Eu não estou conseguindo fugir Eu estou muito pesado Família Rex Muito pesado mesmo Oh Eita Não Acerta em mim não Ui Quase Não pegou Não pegou Então vamos embora Família Rex Não pegou É só comemorar E tchau Agora eu tenho que ter cuidado Tomara que os golems de pedra Não venham atrás de mim Família Rex Porque Deixa eu ir devagarzinho Aqui Olhando para trás Pá Porque se os golems de pedra Virem atrás de mim Eu não vou aguentar correr Eu vou ter que lutar E como vocês sabem São dois golems Toma esse campeãozinho Toma esse campeãozinho Opa Ixi Os magmas Estão vindo todos atrás de mim Família Rex Ai Esquiva Vai Tenta correr um pouquinho Esquiva Toma Isso Tóxico nele Família Rex Vai Vai Corre um pouco Vai Corre um pouco Eu não estou conseguindo Ainda bem que Ah não Essas aranhas me matam Família Rex Deixa eu tentar pegar ela aqui Senão ela vai continuar Me jogando essa teia E essa teia Me atrasa para cá Não Não Pula Ai Me acertou Vai 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 Isso Vamos Vamos Vai Vai Deixa eu acabar com essa preola aqui Toma preola Toma Isso Acabei com ela Vai foge Foge Isso Está dando certo Não 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 Escapei Com certeza Eu consegui escapar Vai Vai Para onde eu vou Para onde eu vou Não A game pegou Eu acho que é subindo aqui Família Rex Vai 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 Eu tenho que conseguir sair daqui Eu tenho que sair daqui Família Rex Vai 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 Eu não Estou no escorpião Toma Escorpiãozinho Eita carambola Não Eu acho que é por lá Se os golem de pedra estão vindo atrás de mim É porque é por lá Vai Vai Eu tenho que despistar o golem de pedra Vai 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 Vamos Vamos Eu tenho que despistar Eu tenho que dar um jeito de sair de perto dele Família Rex Vai 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 Eu vou Ui Ele está voltando Ele está voltando Ele desistiu de mim Família Ó Desistiu Ficou paradão Eu vou tentar economizar minhas forças Para me correr na hora certa Vai Vai Corre Vai 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 Isso Isso Vai Vai Corre Corre Isso Estou usando todas as minhas forças aqui Família Para me tentar correr Mas está muito difícil Muito difícil mesmo Eu estou muito pesado Esses ovos estão me deixando muito pesado Eu tenho que sair daqui de qualquer maneira Vai Vai Só que eu não lembro mais o caminho de sair daqui Eu acho que eu estou Ah não Meu Corre Deixa eu tentar correr Hoje deu Toque isso Toque isso nele Isso Ui Ele está atacando outras criaturas Não Vai escorpiões Vai para perto dele Para ele atacar vocês Toma Isso Vamos Eu acho que eu já estou quase saindo Acho que eu estou na reta De saída Deixa eu ver se ele está vindo atrás de mim aqui Nossa Os escorpiões estão vindo atrás de mim Só que eles são lentos também Família Rex Então Eu acho que está dando certo Quem está gostando desse episódio Senta o like aí no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Ativar o sininho da notificação Deixar aquele Pô Fiquei preso Fiquei preso Deixar aquele like Para ajudar no canal Porque sem vocês Eu não tenho condições De continuar Então eu preciso de vocês Sempre Família Rex Vai Ui Eu estou vendo a saída Família Está perto Está perto Vai 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 Deixa eu ver se tem alguém atrás de mim Não Ainda bem que não tem ninguém atrás de mim Não Isso não Toma golem Ai Toma golem Toma Isso Oh Esse foi aquele que eu ataquei Família Rex Ai Não 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 Tem outro Mordidão 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 Vai Tóxico neles Isso Mordidão Eu tenho que sair Eu tenho que sair Eu vou deixar ele aqui Ele é muito lento Eu já acabei com Família Rex Não para de aparecer golem E ele some Jogando pedra Joga pedrinha Que você não me pega Você é lento Eu que sigo guardando Eu estou carregando Dois ovos De magmasauro E sou mais rápido Que você Golem Se escondeu Fique aí Que eu sei muito bem Que é você Família Rex Agora conseguimos Conseguimos conquistar Eu nunca conquistei Dois ovos Tão difíceis Assim Família Rex Muito complicado Mas isso foi ideia De vocês Então Muito obrigado Vocês ajudaram Bastante E agora Eu vou tentar Sair daqui Tranquilão E vou ver Se aquele Godzilla Eu sou um Zila Então ele pode Muito bem Me ajudar Ele não sai daqui Família Rex Eu vou tentar Falar com ele Para ver se ele Quer ir Me ajudar Ou não Vamos ver se ele Vai querer Ir até Ragnarok Me ajudar Ou não Família Vamos lá É nós Tamo junto